Bom dia, doutor Cássio. Prazer tê-lo aqui conosco hoje. Doutor Cássio é do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. O Felipe já pôs na tela aí os créditos dele. É um prazer tê-lo com a gente, viu? Obrigado por vir. O prazer é todo meu, Vicente. Eu que agradeço a oportunidade. Nós já falamos em outros vídeos aqui, doutor Cássio, com a sua ajuda, sobre as vantagens da arbitragem em relação ao Poder Judiciário Tradicional. Falamos também sobre a própria definição do conceito do que é arbitragem. Eu estava imaginando aqui que talvez o doutor pudesse nos explicar algumas situações práticas onde eu posso usar arbitragem. Em quais situações no meu cotidiano ou no cotidiano da minha empresa eu posso utilizar arbitragem como uma ferramenta de solução de conflitos? Você pode utilizar, seja nos contratos ou nas questões societárias, quando você tem fornecedores, num contrato que você faz com o fornecedor, num contrato de compra e venda, no contrato seu de prestação de serviço para terceiros, você tem uma ampla oportunidade de utilização dessa ferramenta. Você pode se utilizar não só intramuros, ou seja, para questões internas, solução, por exemplo, entre um departamento e outro, e aí eu não recomendo nem tanto a arbitragem, mas sim uma mediação, que é uma outra ferramenta não regulamentada por lei, mas que tem uma alta capacidade de resolução, assim como a arbitragem. Ou você pode usar fora muros, ou seja, para relação com terceiros. E aí eu englobo a área de franquia, que é hoje uma das que muito se utiliza, nas relações com o Estado, por exemplo, você é contratado pelo Estado ou por algum órgão do Estado, você pode colocar ali uma cláusula arbitral. Nos contratos com bancos, quando você faz um contrato de crédito ou financiamento da casa própria, você tem uma ampla oportunidade hoje de utilização dessa ferramenta, desde que a questão envolvida seja uma questão que possa ser traduzida em valores. Por exemplo, dano moral, você pode utilizar a arbitragem para a resolução de um conflito oriundo de um dano moral? Pode, porque ao final você vai ter um valor que você irá atribuir a esse suposto dano moral. Então você pode utilizar a arbitragem. Então deixa eu usar aqui como exemplo, doutor, os clientes aqui da Sevilha Contabilidade. Por exemplo, as empresas que são os nossos clientes e que assistem os nossos vídeos, elas têm relacionamentos diversos. Por exemplo, vou começar pela questão societária que o doutor citou. Com frequência a gente acaba acompanhando situações em que um determinado sócio tem uma opinião a respeito de um assunto, outro sócio tem outra opinião diferente. Às vezes não são nem apenas os sócios, às vezes envolve até os herdeiros e sucessores, maridos, esposas, filhos, enfim, acaba havendo um conflito entre um e outro sócio dentro de uma sociedade e de vez em quando isso acaba virando uma ação na justiça. Eu assisto isso, infelizmente, de vez em quando os sócios acabam procurando a justiça, um entra com uma ação contra o outro, às vezes de dissolução de sociedade, enfim, os temas mais diversos possíveis. O que o doutor está dizendo é que eles não precisariam necessariamente ir à justiça, eles poderiam procurar um trabalho como arbitragem para resolver esse conflito? Perfeitamente. E eu acredito até que uma capacidade de resolução do conflito infinitamente superior ao que o judiciário poderia proporcionar. E aí, lembro o que nós discutimos no nosso encontro anterior, em que o judiciário põe fim ao processo e não necessariamente ao conflito. E uma questão como essa que você colocou, ela é uma questão que envolve, em especial, muitas vezes, o lado emocional daqueles que estão envolvidos nesse conflito. E a arbitragem, até por conta da formação do árbitro, e aí depende muito do trabalho que cada câmara disponibiliza, mas normalmente o árbitro tem uma capacidade de poder enxergar o conflito de uma maneira diferenciada da que o juiz vai enxergar. Primeiro porque ele vai ter todo o tempo do mundo para aquele caso, o que não necessariamente é o que ocorre com o juiz. Ele vai poder promover inúmeras reuniões até que aquele conflito comece a ser apaziguado. E ele vai poder dar melhor ou melhor encaminhamento para essa questão societária, e que é uma questão, em especial nos dias de hoje, extremamente delicada. Muito interessante. Isso se aplica também, por exemplo, nas relações que os nossos clientes têm com seus fornecedores e com seus clientes. Então, quando um cliente nosso, por exemplo, tem algum tipo de divergência com um fornecedor, ou tem algum tipo de divergência com um cliente, ele poderia escolher, ao invés de ir à justiça tradicional, levar esse problema para a arbitragem resolver? Sem dúvida alguma. E aí, até pegando esse gancho para falar também e relembrar a você que agora nos assiste, as vantagens face ao judiciário. Se pudéssemos fazer um comparativo. E uma das que eu não citei anteriormente foi que, no judiciário, você tem instâncias recursais. Daí porque até o tempo que eu coloquei, de 5 a 7 anos. Na arbitragem, é uma instância única. Você não tem essa ou esse prolongamento do seu sofrimento ou do seu problema, e mais uma vez isso se traduz sempre em gasto, né? Ou despêndio de valores, como você tem no judiciário. Por ela ser e ter na sua estrutura legal o prazo máximo de 180 dias, muitas vezes prorrogado, mais alguns dias, ou dois, ou três meses, de acordo com as partes, você resolve naquela instância única o seu problema. Eu vou, num outro vídeo, lhe pedir para explicar um pouco mais, e aí o pessoal que estiver nos assistindo agora e quiser conhecer, procura esse outro vídeo. Eu vou lhe pedir para explicar um pouquinho mais sobre a segurança disso. Quer dizer, porque me parece estranho, doutor, o senhor está me dizendo que ao invés de eu ir para a justiça, eu procuro uma câmera de arbitragem, mas qual é a garantia que eu tenho de que o que for decidido ali na arbitragem, de fato, vai ser cumprido e será regulamentado por todas as partes, enfim, que eu não vou precisar ter outros problemas. Num outro vídeo, eu vou lhe pedir que aprofunde mais, mas me faz um resuminho. É seguro o procedimento, doutor? Completamente seguro. A legislação que hoje é a que ampara e dá esse norte para a arbitragem, criou instrumentos de segurança, que hoje nós advogados chamamos jurídica, para as partes envolvidas. Bom, o Felipe colocou ao longo do nosso vídeo aqui os dados de contato da Caesp, quem quiser saber mais pode também entrar em contato com vocês diretamente lá na Caesp, né, doutor? Perfeitamente, por favor, nos procurem. Muito bem, muito obrigado, viu, doutor? Eu é que agradeço. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade